Bom dia, gente querida de Paz e Bem, mais um Domingo Abençoado para todos e todas. Paz e bem, gente. Hoje vamos conversar não em torno de um evangelho, em torno de uma leitura, mas em torno de uma quadra, de um grande período do ano que estamos iniciando. Na verdade, iniciamos depois do Domingo de Pentecostes, o tempo comum, ou o tempo depois de Pentecostes. Para quem não me conhece, eu sou a Reverenda Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Paz e bem, gente querida. Sempre uma alegria a gente se encontrar aqui, não é? Se encontrar nessa roda de conversa em torno da eclésia, da comunidade. E, hoje, como eu disse, nós não vamos falar propriamente de um trecho do evangelho, não é? Não vamos falar propriamente do evangelho do dia. Mas, por conta, inclusive, de algumas divergências na leitura do evangelho entre católicos romanos e episcopais anglicanos, eu resolvi conversar sobre um tema mais geral. Para que a gente possa viver esse tempo de uma forma consciente. Dentro do sentido próprio desse tempo, não é? Que a gente possa aproveitar esse tempo oportuno para viver essa dimensão da nossa caminhada como cristãos e cristãs. E, para você que não é cristão, que é de outra experiência espiritual, fica aqui, então, uma forma de você conhecer melhor esses caminhos que os seus irmãos cristãos percorrem. O ano cristão, como ele é vivenciado. Às vezes, a gente, aqui e ali, vê algumas mudanças, mas não entende muito bem. É o Natal, e daqui a pouco já está falando da morte de Jesus. Aí, depois diz que Jesus já ressuscitou. É Páscoa. Essas festas, não é? A gente precisa entender um pouco esse sentido pedagógico do ano cristão. E, dentro do ano cristão, o tempo comum. O período da quadra, do período do tempo comum. Não é? Como eu disse, começou depois do domingo de Pentecostes. Eu gosto sempre de dizer que é o incomum e o tempo comum. Não é? Mas, antes da gente conversar, essa prosa, essa conversa, um recado, gente, pra gente não se esquecer, tanto o Reverendo quanto vocês. Se você não é inscrito, se inscreva. Curta, compartilhe em suas redes sociais. Isso ajuda muito o canal. O canal faz o bem. A crescer, a ter visualizações, as pessoas conhecerem. Ajuda demais, tá? Então, também fica aqui o convite para você fazer sua assinatura solidária. Tem um link aqui embaixo, logo na descrição do vídeo, né? Tem aquele trechozinho que eu coloco, como uma apresentação desse vídeo. E você vai ver lá o link para a inscrição. Assim como também na página inicial do canal, tá bom? Faça sua assinatura solidária, se você puder, se você quiser. Isso ajuda a gente na manutenção do canal, tá bom? Aos assinantes, as assinantes, nosso muito obrigado. Mas vamos lá. O tempo comum. Pois é. Eu sinto que, às vezes, a gente desprestigia muito o tempo comum. Porque os textos não falam tanto sobre a vida de Jesus, no sentido dos eventos da própria vida, né? Ah, porque tem a quadra do Natal, fala-se do nascimento do menino. Depois nós temos a Semana Santa, com os episódios próprios da Via Cruzes, do Calvário, a Páscoa, e aí, dentro da quadra da Páscoa, os textos do Jesus ressuscitado, né? E no tempo comum, a gente atravessa os ensinamentos, os textos referentes às parábolas, os milagres, os encontros de Jesus com o seu povo. Ou seja, as coisas rotineiras, não é? O ensinamento dele, quer dizer, não os eventos próprios da vida dele, não é? Mas aquilo que ele veio fazer. Trazer essa mensagem. Ser testemunha viva dessa mensagem. Não apenas uma pregação de palavras, mas através de gestos, de atos, de mostrar que é possível viver assim. Ele abre a possibilidade, Jesus, de que aquilo que era promessa no Primeiro Testamento se tornasse carne, gesto, vida, através dele. Esse é o tempo comum. A cada ano, né? Há um evangelho, vamos dizer, Mateus, Marcos e Lucas, que nos acompanha neste tempo comum, não é? Quase que em uma sequência de textos. Esse ano, vamos ser acompanhados por Lucas. Até quando, reverendo? Até o sábado, véspera, o primeiro domingo do advento. Lá pra novembro, tá? Vai demorar um tempinho ainda. Então, lá, né? Da segunda-feira, depois do domingo de Pentecostes, até o sábado, né? Antes do domingo, do primeiro domingo do advento, é um tempo comum. Tá? É um tempo em que os textos, tanto nos domingos, quanto propriamente os textos da semana, apontam para a realidade mesmo da mensagem de Jesus. Particularmente no domingo, que é o tempo em que a gente tem sempre uma rubrica especial, tem um texto especial, e aí a gente consegue visualizar melhor essa questão da quadra do ano. O tempo comum é o nosso tempo. É o tempo da comunidade. É o tempo do nosso encontro com Jesus. É ali onde os milagres acontecem, onde a mensagem é explicitada. é o tempo para que a gente perceba o caminhar dos domingos, dos dias, dos meses. É a caminhada junto com Jesus. Não em direção ao Calvário, não em direção à sua manjedoura, mas ali, com ele, caminhando. O tempo comum é o cotidiano. é o pão nosso de cada dia. É o tempo em que os textos é o texto em que Jesus ensina a rezar o Pai Nosso. Porque é esse o tempo comum. O tempo depois de Pentecostes. Depois da experiência de Pentecostes, esse povo foi lembrando, resgatando em sua memória os acontecimentos da vida de Jesus. A sua mensagem, a sua proclamação, os seus gestos, os seus sinais, os seus milagres. Esse povo foi vendo que isso era importante de ser preservado. e delegado às próximas gerações. Olha isso. Então, é dentro desse sentido que, através de seleções, vale ver os últimos programas do curso do professor Pedro em torno dos textos sagrados, em que ele fala exatamente como o Novo Testamento, canon, ou seja, a escolha desses livros, foi realizada. Os conflitos, muitas exclusões, muitas explicitações, e o mais extraordinário, que eu sempre digo, que muito da carga explosiva, no sentido daquilo que é impactante na palavra de Jesus, foi preservada. E eu só posso debitar isso ao Espírito Santo. Porque, se a gente parar para pensar, a história é feita pelos vencedores. E a história é feita pelos donos do poder, não é? Mas, quando a palavra é preservada no sentido mesmo da explicitação do excluído, do pobre, daquele e daquela, que não tem lugar neste mundo, é porque o Espírito suscitou a essas pessoas a memória. Porque o Espírito fez com que esse povo, que começava a caminhar com os passos ali, vivenciando essa experiência do querigma, da mensagem de Jesus, esse povo começava a acreditar na presença do Espírito que movimenta, que arde, que faz a gente se apaixonar por essa experiência do Jesus de Nazaré. O tempo comum é o nosso tempo. Volto a dizer, é o tempo da comunidade. e por isso é um tempo do esperançar, é um tempo de a gente afinar os nossos ouvidos, escutar mais, exercitar mais, passar a boa palavra, a bênção, explicitar exatamente essa mensagem de amor e de paz. esse é o tempo comum. E por isso é um tempo tão incomum, não é? Porque não é, não é, gente. A experiência do seguimento do Jesus é extraordinária. E vamos ter daqui pra frente textos belíssimos, palavras e gestos que nos inspiram até hoje. Inspiraram gerações que nos inspiram, nos questionam, nos mostram às vezes quanto a gente está distante ainda, né? Está distante da do Cristo. Mas estamos a caminho. Isso eu acho que é importante. Vamos aproveitar esse tempo comum juntos? Vamos seguir também por aqui os passos? vamos tentar cada vez mais trazer o diálogo da vida, da nossa vida num mundo sócio, político, econômico, difícil que atravessamos para ser iluminado por essa palavra. Vamos? Vamos juntos? Vamos daqui pra frente? Vamos chamar mais gente pra entrar na roda com a gente? Pra que a gente possa, né, verdadeiramente iluminar desse mundo. E como vocês viram, o quadro voltou pro lugar. Pra quem não viu, no domingo passado, domingo da Santíssima Trindade, eu apresentei esse quadro, né? É um ícone, como se fosse um ícone da Santíssima Trindade, que é de mim, eu te ori. Então, é isso. O que eu desejo é que a gente possa caminhar essa semana que se inicia e todas as semanas daqui pra frente, as semanas do tempo comum, as semanas dos dias depois de Pentecostes, até a vitória, até a reconquista de nós, da nossa integridade em nosso país e em nosso mundo. Vamos nos fortalecer, vamos ficar juntinhos. E que Deus nos abençoe, né? Que Deus nos proteja, nos guarde. E a bênção própria, né? A bênção final própria do ofício, a bênção da saúde pra todos e todas. Pra que a gente tenha saúde, força, garra, pra enfrentar esses dias. Mais tarde, às 21 horas, a gente se encontra, né? Aqui, aqui em País e Bem, no ofício ao fim do dia. Tá bom? Recebam irmãos e irmãs, todos, todos, todo mundo, cristãos e não cristãos, cristãs e não cristãs. Você, na terra, sim, sim, você que não crê, receba a bênção de Deus para que Deus possa sempre estar aqui conosco, junto, na luta, nos fortalecendo. Recebam a bênção. Que a Santíssima Trindade preserve nossos corações, mentes e almas e nos conduza ao reino celestial, onde não há enfermidades, nem dores, nem sofrimentos e onde reinam a paz e a harmonia. e a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Um abraço, gente querida. Um abraço. Paz e bem. Até o próximo domingo. Tchau, galerinha. Tchau. Tchau.